Leonardo DiCaprio, Anitta, Taylor Swift e tantos outros já participaram das festinhas e às vezes bacanais organizados por Sean Gigi, rapper e produtor musical, um dos peixes grandes em Hollywood que acabou de ser preso, acusado de, por décadas, ter cometido tráfico sexual, associação ilícita e promoção da prostituição. Pastor, eu nem segui esse cara, nem eu, nem eu sabia, eu mesmo nunca tinha ouvido falar sobre ele. Mas ele nos afeta. Como que esse cara tem tudo a ver com o nosso país aqui, com as pessoas? Como que Hollywood tem tudo a ver? Como que esses infelizes, que a gente nem sabe o nome, como eles nos afetam? Eu quero mostrar também que você com esses pecadinhos aparentemente inofensivos, você pode estar cavando a própria cova, pois as grandes perversões sexuais começam pequenas. Então vamos lá, curta, comenta, se inscreva, bora pra mais um vídeo. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês agora um trechinho da fala do próprio promotor fazendo as acusações contra o Sean Gigi, que é um peixe grande, mas muito grande em Hollywood. O patrimônio dele é avaliado em 3,2 bilhões de reais. Só pra você ter uma noção, isso é maior do que a fortuna da Madonna. Então vamos lá, vamos ver aqui. Combs é Jean Gigi Combs, o nome do infeliz aí. Esses freak-offs, aí eu tava lendo na matéria da Gazeta do Povo, falando que é o nome que ele dava a esses eventos, a esses momentos, a essas festas. E tá vendo ali, ele registrava, ou seja, ele filmava. Eu gosto muito. É, meu gente, meu povo, o negócio não é mole, não, né? O negócio não é mole, não. Esse trechinho aqui da matéria da Gazeta do Povo dá uma resumida também. Até sua prisão, no último dia 16, revelou um fato perturbador. Segundo várias testemunhas, Combs é o principal facilitador de uma vasta rede de tráfico humano dedicado a fornecer homens e mulheres, maiores ou menores de idade, para orgias secretas frequentadas por figuras da elite hollywoodiana. É um negócio doido, né? De acordo com a promotoria de Nova York, onde diz segue detido, o rapper cometeu durante décadas isso aí, né? Os crimes de tráfico sexual, enfim, negócio assim absurdo. Outro detalhe, né? Uma suposta coleção de vídeos, como ele falou ali, o promotor falou. Ele filmava, registrava os bacanais, por quê? Para jamais ser delatado por quem participava das festas. É o famoso rabo preso. Eu não posso contar sobre você, porque você vai contar sobre mim. Então eu não conto sobre você e você não conta sobre mim. Note isso aqui, então. A promotoria, ela fala em bacanais. O nome da festa, intitulada por ele mesmo ali, dos eventos, é Freak Ops, Selvagem. Significa isso, Selvagem. Nem todas as festas eram assim, Freak Ops, Selvagens. Mas muitas eram. E olha que coisa interessante. Muita gente participou dessas festas. Nem todas Selvagens, mas participaram. No mínimo, no mínimo, para dizer no mínimo, essa galerinha aí, o povinho Smile, no mínimo, eles conheciam a má fama do anfitrião. E mesmo assim participaram. Quem? Quem participou? Leonardo DiCaprio, Eston Kutcher, o casal Beyoncé, a Taylor Swift, Mariah Carey, as irmãs Kardashian e a Anitta. Mas a gente sabe que a Anitta participou aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha isso aqui, ó. É um negócio assustador, meu povo. E aí, ó. Ela disse, na última festa eu tava... não tava muito bem, não. Mas o que a gente faz lá na festa do Didi, fica lá, não se comenta. Meu Deus, né? Olha que doideira. Então, olha o que a gente tem aqui. A gente tem trocentos relatos dessas festas, né? São coisas públicas. A promotoria falando sobre isso, sobre esses bacanais. E eles mesmos aqui, como a gente acabou de ver ali, a Anitta e o... e o Didi. Vou ficar no Didi mesmo, dos trapalhões. Eles mesmo. É, não. O que a gente... eu tava muito ruim, eu tava bem mal lá, mas... É, o que a gente faz lá, fica lá, não é? Por que a gente fica surpreso que esses caras pratiquem essas coisas em secreto, se eles falam sobre isso em público? É, por exemplo, dá uma olhadinha nas letras da Anitta. Pura perversão sexual. Em um clipe dela, ela simula... Vou usar o verbo coisar aqui. Porque o YouTube, enfim... Ela simula uma coisação. É. Veja os clipes, é um negócio absurdo. Por que, supor, será que esse povo faz isso em secreto? Eles fazem em público. Eles fazem em público. Não só ela, não, mas toda essa galera. Ok. Como isso nos afeta? Primeiro porque Hollywood faz, sim, a cabeça de muita gente. Pelo amor de Deus, como fez a minha por tanto tempo. Os promotores falaram que o Didi é o principal facilitador de tráfico humano dedicado a fornecer mulheres e homens, maiores ou menores de idade, meu Deus do céu, para os bacanais secretos da elite de Hollywood. Ou seja, ele é a ponta do iceberg. Mas a elite de Hollywood tá envolvida também. Ele é o traficante de gente. E a elite de Hollywood são os usuários. É essa galera que vai vomitar regras morais pra nós. Primeiro eles fazem isso através dos filmes. Sim. Como aqueles desgramas... Ah, aquelas desgramas daqueles filmes. Como que eles moldam a mente humana? Os filmes não são feitos no vácuo, em cima do nada. Há uma filosofia que rege os filmes. Não tem nada de teoria da conspiração. Isso é fato. Sempre há alguma coisa que os inspira. Há uma filosofia. Uma cosmovisão. Uma maneira de ver o mundo. E isso vai influenciar tudo aquilo que eles vão fazer nos filmes. Num filme de herói, num drama, há uma noção de certo e errado. O personagem principal tem uma noção de certo e errado. Uma noção de valores morais. E muitas vezes, a nossa noção de certo e errado é influenciada por essa galera. Você talvez nunca tenha lido um livro de David Hume, Kant, ou qualquer filósofo pregando o relativismo moral. Que não há um padrão correto de viver. Por exemplo, não há um casamento. Isso aqui, ó. O homem deve se casar com a sua mulher até que a morte se pare e não se separar. Não se separar. Isso é um valor absoluto. O relativismo diz, não, eu não tenho isso aí. Cada um se relaciona do jeito que quiser. Divorcia se dá e se não dá, enfim. E aí, você assiste a esses filmes, desses demônios. E por meio daquele personagem envolvente, a sua noção de valores é alterada. Mas, meu Deus, essa galera. Essa galera, gente. Que sai com criança. Que força esse povo. Que tráfico sexual é isso? Sequestra alguém e traz essa pessoa para que essa pessoa seja escravizada sexualmente. É essa galera. Esses demônios. Que estão vomitando regras para nós. Que estão moldando a moralidade, pelo amor de Deus. Agora, além de fazerem a nossa cabeça através de filmes, lindos e envolventes. É, sério. Não é? Eles não fazem filmes lá que você está torcendo para o bandido. Como nos envolve, isso altera a sua percepção da realidade. Então, eles não apenas tentam vomitar regras através dos filmes, como eles pregam abertamente sobre suas bandeiras esquerdistas. Lá o partido, a esquerda, são os democratas. Quantas vezes vemos esses atores pregando, defendendo pautas de esquerda, falando em justiça social, pregando o amor. Essa galera, como por exemplo o DiCaprio, que grava um documentário falando sobre aquecimento global e falando para você economizar energia, tomando banho de dois segundos, enquanto ele tem na mansão dele lá, uma mansão que consome energia como de um estádio de futebol. Essa galera, gente. E o mesmo vale para o Brasil. Esses pervertidos de grandes emissoras como jornalistas, atores, atletas. Essa galera aí envolvida no surubão lá de Noronha, que fica vomitando rega para nós, gente. Ó, isso aqui não pode. Pelo amor de Deus. Eu gostaria de dizer que eu sou uma ilha, que eu nunca sou influenciado por essas coisas, mas eu sou. E eu peço a graça de Deus para que ele me livre a cada dia. Mas saber disso já é o primeiro passo para sairmos da ignorância. Então, reconheça que você não é esse bichão aí não, que você pensa. Sim, nós somos influenciados. E muitas coisas que a gente tem hoje, noções erradas, vieram dessa porcaria dessa Hollywood. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Segunda. E aí então, fique esperto no que você vê, no que você consome, no que você assiste, no que os seus filhos assistem. Ah, é inofensivo, inofensivo. Tolice. Isso molda a gente. Segunda coisa a se dizer. Conceda ao pecado um, um centímetro. E ele tentará conquistar um quilômetro. Ou, você não pode brincar com o fogo sem se queimar. Ou, pecado sexual é como uma droga. Você começa com drogas pequenas e vai avançando para drogas maiores. O que você acha que não tem nenhum problema? Ah, eu estou aqui só olhando essas mulheres aqui no Instagram. Nem, 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 nem é pornografia explícita, mas é só um bumbum. O que você acha que não tem nenhum problema? Isso aqui, uma pornografiazinha de vez em quando, uma linguagem obscena, umas brincadeirinhas. Isso aí pode partir para um adultério. E até para coisas mais pesadas. Hoje eu vou fazer uma live às 20 horas no meu canal sobre sexualidade cristã, abordando várias coisas. Você vai poder fazer perguntas lá, ao vivo. E eu vou responder ao vivo. Nesse mundo de celebridades, eles podem fazer o que eles quiserem. Aquilo que para o homem comum é só uma fantasia, para eles é real. Mas está vendo o que essa vida sem limite leva? Para onde que ela leva? Está vendo o que uma vida imoral, o que ela traz? Tráfico de gente e depois cadeia. Muitas vezes morte. Foi o que aconteceu com o J.F. Epstein. Lembra dele? Outro magnata envolvido com as mesmas coisas. Que foi morto na prisão. Tudo indica queima de arquivo. Mas o pior de tudo é, os pervertidos sexualmente, eles não farão parte do reino de Deus, diz a escritura. Eles não têm parte. Por isso a gente precisa sim saber que as pequenas coisinhas, os pequenos pecadinhos, eles vão entrando e arruinando as nossas vidas. Como que a perversão sexual é uma desgraça? Quando a gente vê um negócio desse, você fala, meu Deus, que coisa absurda. Meu Deus. Meu Deus. Mas eu vou falar um pouquinho disso hoje na live. Como que a pornografia, ficar olhando essas coisinhas, como que isso pode sim levar a coisas mais terríveis, como um adultério. E até coisas pesadas, como tráfico sexual, prostituição. Em relação a qualquer um, gente. Basta lembrar de Davi. Basta lembrar de Davi. É o homem segundo o coração de Deus. E veja o que ele fez. Então é sério sim a questão do pecado. O pecado sexual. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje na minha live, às 20 horas. Vamos lá. Então curta, comente, se inscreva. Este vídeo. Deixe o seu like aí. Deixe uma mensagem. Deixe um comentário. E te espero lá, às 20 horas, hoje, no meu canal do YouTube Live sobre sexualidade cristã. Vamos responder o que a gente conseguir responder ali. Tá bom? É isso aí. Deus abençoe. Até a próxima.